É uma alegria estarmos aqui reunidos em família, família Canção Nova, que somos missionários com você, família aí na sua casa, para celebrarmos mais um tempo do Natal. Aqui estamos ao redor da palavra com os filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs em Cristo, cheios do Espírito Santo, nos preparando para bem celebrar e viver o mistério do Natal do Senhor. A cruz é o sinal de nossa salvação e de pertença a Jesus. Como igreja e comunidade de discípulos missionários de Cristo, iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juntos vamos cantar para acolher, para receber o Senhor. Cristo, vinde todos com alegres cantos, Oh, vinde, oh, vinde até Belém. Verde nascido, nosso Rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Hoje o nosso tema é palavra transbordante, a palavra que transborda, assim como um jarro cheio de água, ele se deixa transbordar, ao se encher ele transborda. Assim nós, filhos de Deus, cheios da sua palavra, do amor que traz na sua palavra, precisamos transbordar, transbordar para aqueles que estão conosco, aqueles que passam por nós, seja no nosso trabalho, com os nossos amigos, aqueles que estudam conosco, os da nossa família, aqueles que às vezes nem conhecemos. Fieis à escuta da palavra feito carne, acolhamos a graça de viver o tempo do advento, exultando de alegria pela imensa bondade de Deus, e nos salvar em Cristo, infundido em nós a sua luz verdadeira. Senhor Jesus, com os olhos da fé e com o coração repleto de alegria, queremos nos preparar para revivermos o mistério do vosso Natal, evangelizando no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus, rumo à plenitude. A vossa mãe, mulher do advento, nos proteja na missão e interceda junto ao seu Filho amado, em favor de nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, a palavra anunciada é palavra transbordante. É impossível reter a alegria do anúncio só para si. Como Maria, nós também queremos, neste advento, gerar a palavra de Cristo ao mundo, por transbordamento do amor de Deus em nós. Neste quarto encontro da nossa novena de Natal, contemplemos Maria, que impulsionada pela palavra, sai, a encontra e segue. Com muita alegria cantemos, acolhendo a palavra que receberemos. A minha alma engrandece e glorifica ao Senhor Meu Salvador Meu Espírito se alegre em Deus, meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Meu Salvador Agora eu convido você que está aí em casa A pegar a sua palavra de Deus E abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 55 Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas A uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria A criança estremeceu no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo E exclamou em alta voz Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos A criança estremeceu de alegria no meu seio Bem-aventurada és tu que creches, pois se não, pois se hão de cumprir as coisas que dão, que dá a parte do Senhor, te fora ditas E Maria disse Minha alma glorifica ao Senhor E meu espírito exulta de alegria em Deus Meu Salvador Porque olhou para sua pobre serva Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é Santo Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem Manifestou o poder do teu braço Desconsertou os corações dos soberbos Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia Conforme prometera aos nossos pais Em favor de Abraão e sua prosperidade Para sempre Palavra do Senhor Graças a Deus E o mais interessante dessa palavra de riquezas e detalhes É a Nossa Senhora como serva Que traz dentro de si o Verbo Encarnado O Fiat É muito interessante se a gente fosse parar para pensar Que ela teria todo o poder na mão dela Porque o Verbo Fiat de Deus Aquele que Deus disse faça se fez Ele estava junto do Pai Tudo foi feito por ele, com ele e nele Imagine-se, isso dentro dela Não é um produto É alguém que está dentro dela E esse alguém é o próprio Deus É o Filho de Deus vivo Bastaria Nossa Senhora dizer Faça-se qualquer coisa e se faria E mesmo assim ela não fez isso Porque ela se colocou como serva Ela se colocou como criatura Eu sou serva desse Senhor que está em mim E bonito que ela se põe a serviço Para ir à casa de Isabel, sua prima Ela fica sabendo, se alegra com sua prima Porque também foi um milagre Isabel já era de idade E ela vai servir Isabel E ao encontrar-se com Isabel Ela se torna a porta Que leva esse Verbo Encarnado Para que João Batista fosse batizado no ventre de Isabel E numa revelação divina Isabel reconhece Que a mãe do Senhor estava ali E o menino estremece Porque os dois Se comunicaram Através do Espírito Santo João Batista fica repleto Repleto do Espírito Santo Porque Jesus estava ali E Nossa Senhora foi essa porta Nossa Senhora foi essa Intermediadora Que levou isso Você na sua casa Hoje com essa palavra transbordante Pedir a Nossa Senhora Essa serva Para que leve Jesus até a sua casa Para que Ele possa Batizar a sua casa inteira No Espírito Santo Para que a sua casa inteira Seja repleta Dessa palavra Viva E eficaz Dentro da tua família Dentro da tua casa Assim como nós precisamos Da nossa família Na nossa casa E Maria também Como era repleta Da palavra de Deus Porque a sua família A instruiu Com muito amor E com muito carinho E ela que sempre Estava no templo A rezar Quando ela Exulta O Magnífica Ela cita várias passagens Dos Salmos E é bonito Porque Mesmo nessa passagem Ela reconhece A grandeza de Deus Ao olhar para ela Uma pobre serva Mas também reconhece A grandeza de Deus Que dá a ela Essa dignidade De ser a mãe de Deus Bem-aventurada Todas as gerações A proclamarão Porque ela aceitou Ela disse sim Ela foi serva E serva Até o fim Como nós podemos dizer Que Jesus Foi fiel ao Pai Obedeceu até o fim Nós podemos dizer Que Nossa Senhora Foi serva E serva Até o fim É muito interessante também Vai aqui já no No versículo 44 Isabel diz assim Pois assim que a voz De tua saudação Chegou aos meus ouvidos A criança estremeceu De alegria No meu seio E é assim que acontece Na nossa vida Quando a gente deixa A palavra de Deus Chegar nos nossos ouvidos A gente estremece Mas estremece de alegria A palavra transborda No nosso coração Fazendo com que a gente Transborde também Para os outros Sendo palavra Para os outros Sendo palavra Para quem precisa Na nossa casa Nos nossos amigos Ou em qualquer outro lugar A palavra Ela tem esse poder De transbordar Assim como transbordou De alegria No ventre de Isabel É bonito isso Que você trouxe Porque só se pode Transbordar Algo que está Cheio Né Só pode se transbordar Algo que está Cheio Como essa jarra Está cheia Se nós colocarmos Mais água Ela vai transbordar Assim como nós Precisamos estar Cheios de Deus Para que a gente Possa transbordar Deus Na nossa vida Palavra da igreja Palavra e ecumenismo A sagrada escritura É patrimônio comum De todas as igrejas Cristãs É importante Que ela se torne Sempre fonte Inspiradora De oração comum De fraternidade E de conversão Por meio dela Os cristãos Em suas variadas Denominações São convocados A se unirem Buscando na prática Ecumênica Seu único Senhor E caminhando Para a superação Do escândalo Da divisão Nossa comunidade Se esforça Para dialogar E para servir Junto aos cristãos Que não são católicos A palavra única Que é o verbo Do pai Nos torna mais irmãos Ou nos separa Ana e Lourdes Eram amigas Desde a infância Estudaram juntas E agora casadas E com filhos Moravam na mesma rua Ana era membro De uma igreja Neopetencostal E Lourdes Era agente Da pastoral Da criança Na comunidade católica Mas isso Em nada Atrapalhava A amizade E o companheirismo Das duas Toda quinta-feira Elas passavam A tarde juntas Preparando O sopão Que depois Distribuíam Aos pobres Do bairro Seus familiares Também participavam Desse empreendimento Cada um ajudando Com o que sabia fazer A noite Elas iam às casas Levando alimento Para o corpo E para a alma Dava gosto Ver as duas famílias Unidas No serviço Aos irmãos Sem negar sua fé E testemunhando Que Deus É amor É muito lindo Essa atitude Das duas amigas E nós também Como famílias Aqui Vocês como famílias Aí na casa De vocês Também podem Se unir Há muita coisa Para fazer Em prol Das outras Pessoas Há asilos Para ajudar Há entidades Que cuidam De crianças E outras Também Que você pode Colaborar Com a sua Presença Como indo lá Como Nossa Senhora Foi até Isabel Para fazer serviços Na casa dela Você pode ir lá Para ajudar Na limpeza No lavar as roupas No cozinhar Você pode promover Um dia alegre Festivo Com essas crianças Não é? Você pode ajudar Uma pessoa Que tenha Assim O anseio De casar E não consegue Pode ajudar Pode indicar Pode auxiliar No passo a passo Como você pode Arrecadar alimentos Há tantas coisas Que se podem fazer Você pode ir nos hospitais Rezar pelas pessoas É uma graça É o Natal Que vem A cada uma Dessas pessoas E é muito gratificante Pensando em tudo isso Vamos cantar Vamos louvar O Senhor Através desse canto Que vai tomando Conta do nosso coração Cristãos e de todos Com alegres cantos Oh vinde Oh vinde Adoremos Até Dele Ter de nascido Vosso Rei eterno Oh vinde Adoremos Ó, vinde, adoremos, ó, vinde, adoremos, o Salvador. O Salvador, o Salvador. Cristãos unidos pela fé no mesmo Cristo, palavra de Deus, a serviço dos irmãos, assim como quer o Senhor. Então você pode, já hoje, sair aí procurando seus amigos, seus vizinhos, nesse diálogo, promovendo essa graça. Essa é a arrecadação de alimentos, de roupas, como eu já li aqui, para ajudar a outros. Com gratidão, louvemos a Deus pelas bênçãos deste nosso encontro feliz e fraterno. Senhor Jesus, o nosso coração exulta de alegria, porque sempre vemos brilhar nos nossos dias as maravilhas da salvação presentes nas tramas dos acontecimentos de nossa história. Admiramos-nos com a fidelidade invencível do Pai, que nos amou tanto, que nos enviou a vós, verbo encarnado, cheio do Espírito, para nos salvar eternamente, pelo mistério da vossa morte e ressurreição. Pela esperança, fomos salvos. Por isso, fazei que a vossa igreja, lar dos cristãos, Viva na certeza de que habitará na tenda divina, casa da trindade, em uma aliança eterna e definitiva com Deus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigada por que você está conosco. Até o próximo encontro. Com a graça de Deus. Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Oh, salvador Oh, vinde, adoremos Oh, vinde, adoremos Legenda Adriana Zanotto